Quer aprender uma receita de recheio úmido para colocar dentro dos mordedores ou brinquedos recheáveis como esse aqui, o famoso Kong? Uma receitinha super fácil com 3 ingredientes somente e muito rápido de fazer? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar. Antes de começar a te explicar que receita é essa, eu quero te explicar para que serve o mordedor recheável ou os brinquedos recheáveis. Os mordedores ou brinquedos recheáveis servem para o nosso cachorro treinar algumas habilidades. E aí quando ele começa a treinar essas habilidades, por exemplo, a habilidade de morder no caso dos mordedores recheáveis, no caso dos brinquedos que não são mordedores, de lamber, porque ele vai tentar tirar o recheio dali através da lambida. Essas habilidades de lamber e morder, elas começam a fazer com que o nosso cachorro comece a liberar hormônios de felicidade, produzir substâncias no corpinho deles que deixem eles felizes, deixem eles relaxados. E consequentemente a gente vai ter na nossa casa um cachorrinho menos ansioso, vai diminuir o estresse no caso de, por exemplo, um cio que a cadelinha não pode sair para passear, ou no caso de um cachorro que está recém-operado, ou no caso de um cachorro que precisa passar por uma situação um pouco estressante, como um exame, uma vacina, enfim. Tudo isso serve para que o nosso cachorro fique menos estressado, menos ansioso, mais calminho, mais feliz. Existem vários modelos de mordedores recheáveis ou brinquedos recheáveis, tá? O mais famoso é o Kong, que é esse aqui, que é de ótima qualidade, inclusive tem link dele na descrição do vídeo. É importante ressaltar que esse aqui, o Kong, é feito de uma borracha, e essa borracha tem densidades diferentes para poderes destrutivos diferentes. Então, por exemplo, se o seu cachorro é um cachorro idoso, que já tem dentinho mole, o Kong indicado para ele vai ser de uma borracha bem mais macia. Se ele é filhotinho também, que ele ainda não tem força na mandíbula, a borracha também vai ser mais macia. Se ele é um Staforcher Terrier, ou um Pitbull, ou um Pitmonster, ou um Bull Terrier, ou um Bulldog, todas essas raças que têm uma mordida muito forte, ele vai precisar de uma borracha bem mais densa. E se ele é um cachorro de porte médio, que não tem uma mordida tão poderosa, tão destrutiva, o indicado para ele é o vermelhinho. Então, na hora que você for comprar, pense no tamanho, no porte do seu cão, para comprar o Kong do tamanho certo, né? Esse aqui, se eu não me engano, é o P ou o M, que eu uso para os border collies. Eu vou colocar aqui na descrição o link do que eu uso para border collies para vocês. Esse aqui que eu comprei é o Extreme, porque eu tenho um border collies que tem uma mordida muito destrutiva, mas poderia usar o para cachorros adultos, normal, sem ser essa para mordida muito destrutiva, porque para border collies é o suficiente. Claro que se você tiver um border collie que é super destrutivo, ou uma outra raça que é super destrutiva, invista nesse, porque eles são caros. Então é legal já comprar um que você acredite que vai durar, porque eles vão durar a vida inteira. Existem vários outros tipos de mordedores e brinquedos recheáveis, inclusive eu vou fazer vídeo aqui sobre isso, então aproveita e já se inscreve nesse canal. E vão falar também outras receitinhas de recheios úmidos e também de recheios secos. Mas para você ser avisado, quando os meus vídeos forem ao ar, você precisa estar inscrito, então aperta o botãozinho aí. E liga o sininho. Agora sim, vamos para a nossa receita de recheio. O que eu vou ensinar para vocês é uma receita que vai ficar assim. Depois eu vou explicar o que é isso aqui que eu fiz, que raio de negócio é esse aqui, mas calma, fica até o final do vídeo. Então vamos lá, gente. O primeiro ingrediente é cenourinha picadinha crua. Pode ser também uma cenourinha cozida. Delícia! Também temos alguns gramas de carne moída cozida. O nosso terceiro ingrediente é aveia em grãos, em flocos. E por último, um pouquinho de água quente. Essas medidas vão ser sempre as mesmas, gente. Vê que é parecido aqui, ó, a quantidade de cada um. A gente vai usar a mesma medida de cada um para facilitar, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar um potinho, colocar a nossa aveia. A gente vai colocar aqui agora água quente. Água mais quente que puder. Se puder ser fervida, ótimo. Coloquei até tapar mais ou menos a aveia. E vou ficar mexendo um pouquinho. Se quiser pode colocar no fogo. Isso aqui é só, basicamente, só para a aveia soltar o amido dela. Que o amido dela fica uma coisa bem melequenta, que vai ajudar a dar liga para a nossa misturinha. Então eu vou ficar aqui mexendo um pouquinho. E aí, quando ela começar a dar liga, eu vou misturar o restante dos ingredientes. Se quiser, pode colocar um pouquinho no micro-ondas ou levar ao fogo um pouquinho também, que agiliza o processo. Olha só como a aveia já soltou bastante do amido dela, esse caldinho branquinho aqui, ó. É tudo amido. E ela solta também uma gosminha, que vai deixar esse mingauzinho aqui, esse cremezinho, mais espesso. Mingau de aveia, né, gente? Basicão. Eu vou levar no micro-ondas um pouquinho para agilizar o processo, mas aí na casa de vocês, vocês podem deixar descansar um pouquinho, que daqui a pouco ele vira um creminho. Se está gostando do vídeo, aproveita e já me deixa um like. E também compartilha com seus amigos que têm cãezinhos, principalmente aqueles amigos que têm cãezinhos muito ansiosos, muito medrosos, muito destrutivos. Enfim, porque isso com certeza vai ajudar os seus amigos, os seus familiares que têm cãezinhos e não sabem lidar com eles. Essa é uma ótima dica de atividade de enriquecimento ambiental para se oferecer para cães de qualquer idade, de qualquer tamanho. Então, tapa o dedo aí nesse compartilhar e chama todo mundo para assistir. Pronto, eu deixei ali, ó, menos de um minuto, acho que foram uns 40, 45 segundos, e ele já está em ponto de mingau, ó. Está bem espesso. Está vendo? Virou uma gosminha. Isso daqui é que vai dar liga para o nosso recheio úmido. Eu vou colocar essa porção aqui num pratinho para vocês conseguirem ver a proporção. Para vocês verem que é basicamente a mesma quantidade, mesmo volume de cada ingrediente, né? Mesma medida para cada um. Não tem problema de ficar um pouquinho a mais de um ingrediente ou de outro, isso não vai desequilibrar a dieta do seu cachorro. Claro, se não oferecer em grande quantidade, né? Depois, no final do vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre essas quantidades. Mas agora vamos colocar tudo nesse bowl aqui. E agora vamos misturar tudo. Essa carninha moída está cozida só com água. Zero sal, zero tempero. E essa cenourinha está crua, picadinha bem miudinha. A minha eu piquei na mão mesmo, mas ela pode ser picada no processador. Se você tiver um processador aí na sua casa, pode picar ela todinha no processador. E está pronto, ó. Ainda está soltinho. Se quisesse, daria para colocar um pouquinho mais de água aqui, deixar esse mingau um pouquinho mais espesso. Mas a gente vai encher vários brinquedos recheáveis com isso daqui, então eu vou deixar nesse ponto mesmo. Vamos para o primeiro brinquedo recheável que a gente vai usar. E a gente vai começar colocando um pouquinho de ração no fundo. Por quê? Porque se a gente colocar direto o nosso recheio, o nosso recheio vai ficar preso lá no fundo, e aí o nosso cachorro não vai conseguir lamber lá do fundo. A gente vai ter que ficar limpando toda hora. Então, ó, não sei se dá para ver aqui, mas eu coloco um dedo até alcançar a ração. Quase um dedo até alcançar a ração. Ela fica mais ou menos no segundo gominho dele, né? E aí sim, agora eu preencho com o meu recheio. Ah, vai cair um pouquinho, né, gente? Normal. Então pronto, está aqui, recheadinho. Aqui a gente pode colocar um biscoitinho para fora, que é o ideal, na verdade, principalmente para cachorros que nunca brincaram, nunca usaram, nunca fizeram um enriquecimento ambiental. A gente coloca um biscoitinho, alguma coisinha assim, ó, para ficar para fora, sabe? A gente coloca aqui, cravadinho, e aí fica um cantinho para fora. Pode ser um pedacinho da própria cenoura, pode ser um pedacinho de abobrinha verde, ou pode ser um biscoitinho desse comprado pronto. Então temos um primeiro aqui, e eu vou mostrar outras formas de usar esse recheio úmido. Uma outra forma é no tapete de lamber. Na verdade, esse aqui não é um tapete de lamber, foi um teste que eu fiz. É um descanso de panela de silicone, e eu vou testar nesse descanso para saber, porque ele é bem mais barato do que um tapete de lamber. Se vocês tiverem tapete de lamber aí, me contem qual é a marca, se é bom, porque eu também vou comprar um tapete de lamber aqui, e vou fazer unboxing para vocês. E aí eu quero ver qual é a melhor marca, a marca que está sendo mais usada aí, para eu comprar para vocês também, tá? A gente pode congelar todos os brinquedos que eu for rechear, a gente pode congelar. Por quê? A gente pode oferecer no verão, aí eles vão matar o calor, principalmente para quem mexeu com os lados do lado de fora, de casa, é legal colocar isso aqui, para eles, na hora que for deixar eles do lado de fora, porque não tem ar-condicionado, principalmente em regiões muito quentes, ó gente, tem que ser bem ar-condicionado, vocês estão vendo aí que eu estou tendo uma certa dificuldade. No tapete de lamber normal, esses buraquinhos são maiores, então não vai ter tanta dificuldade, tá? Esse descalço de panela também tem link aí na descrição do vídeo. Tem vários modelos, né? Vocês não precisam comprar exatamente esse, só vocês têm que prestar atenção para comprar um que tenha uns furinhos mais profundos, porque se os furinhos forem muito rasos, a gente não vai conseguir colocar muito recheio, e aí o nosso canhãozinho não vai ter também muita dificuldade para tirar esse recheio daqui de dentro. Esse aqui, depois eu vou fazer um vídeo só sobre tapetinho de lamber, para que serve, como que a gente pode usar, porque é uma arma sensacional para um monte de coisa. Então, se não está inscrito no meu canal, corre aí, se inscreve, para ser avisado quando eu lançar esse vídeo. E tem vídeo sobre enriquecimento ambiental de outras formas, não com recheio úmido, mas com ração, com petisquinhos, biscoitinhos, até com pedacinhos de frutinhas ou leguminhos, desidratados, enfim, várias dicas para vocês. Uma coisa legal para fazer se vocês forem usar o tapete de lamber é bater tudo no processador ou no liquidificador, ou pelo menos cozinhar a cenourinha, porque ela vai ficar mais molenguinha e aí vai ser mais fácil de distribuir aqui no tapetinho de lamber. Pronto, está aqui o meu tapete, esse aqui vai para o congelador. Ah, Lick, mas eu não tenho dinheiro para comprar tapete de lamber, eu não tenho dinheiro para comprar esses mordedores recheáveis chiques. Não tem problema, está aqui o que a gente vai rechear também, um osso. Claro que esse é gigantesco, vocês não precisam rechear um tão grande assim, mas é importante que ele tenha um buraquinho. Esse aqui é um osso que já está comido, eles já comeram, eles levaram para a terra, por isso que ele está cheio de pedacinhos aqui mais marrons, isso eu lavei, mas mesmo assim não consegui tirar tudo. Mas, vocês podem pegar um ossinho novo, recém saído, pode ser que ele tenha um pouquinho de tutano aqui, e aí se tiver, vocês podem dar para o cachorrinho de vocês, ele vai lamber um pouquinho esse tutano, tirar esse tutano daqui de dentro, e logo em seguida vocês já vão poder preencher aqui, rechear. Esse osso é um osso defumado, mas vocês podem comprar osso cru também. Só tem que prestar atenção que o osso cru, ele vai vir com pedacinhos de carne e tal, é importante que congele por alguns dias. Conversem com o veterinário de vocês, o veterinário de vocês vai conseguir dar para vocês a melhor orientação, quanto ao tempo ideal para congelar isso aqui, para evitar que tenha contaminação por verminose, por protozoários, vírus, bactérias, enfim. Então vamos lá, agora vou rechear esse ossinho aqui. Aqui de novo, a gente pode colocar um pouquinho de ração, olha aqui, esse ossinho é bem rasinho, tá vendo? Então a gente pode tirar bastante, tem um outro osso ali que eu vou rechear também, para dar para vários cãezinhos. Agora eu vou colocar o recheio úmido. E aí gente, esse aqui vocês tem que tomar cuidado, porque caso o nosso cachorrinho não consiga lamber tudo, porque esse aqui ele é bem mais difícil do nosso cachorro colocar a língua. Esse aqui é bem mais fácil, porque o buraco é maior, e aqui dentro a cavidade é maior. Aqui não, aqui é bem, bem estreitinho. Então pode ser que o nosso cachorro tenha mais dificuldade, aí canse, e isso aqui fique solto aí pela casa. E aí quando fica solto pela casa, pode dar formiga, pode dar até outras bactérias, etc. Então entregou, não comeu, tem que tirar, tá? Ó, coloquei um, vou fazer em outro ossinho, que também é grandão, ó, esse aqui é grandão, tem um buraco até maior, olha lá. Vamos colocar, esse aqui tinha que ir mais, mais façam, porque ele é enorme, é um buraco cheinho. Mas vamos preencher assim mesmo. Vocês podem colocar aqui também um pouco de petiscos, de biscoitos, né, bota a ração, biscoito, e depois esse recheio, ou vice-versa, bota o biscoito, depois a ração, e depois o recheio. É importante que os secos entrem sempre primeiro. Essa porção aqui, vocês viram que deu bastante colheres, deve ter dado umas 4 colheres por osso. Então esses ossos aqui, a gente só pode dar uma vez por semana, porque a porção, pra minha, pra raça dos meus cães, que é border collie, né, é entre 3, 4 colheres, uma vez por semana. Se por acaso, vocês tiverem um cachorrinho menor, vocês comprem um osso menor, se o cachorro for maior, pode comprar um grandão assim, mas se o cachorro for menor, ou você compra um ossinho menor, que aí vai caber menos coisa. Inclusive, vocês podem colocar a porção da ração aqui dentro, né, só fechar com esse mordedor, porque ele vai ter mais dificuldade, ele vai lamber tudo isso daqui pra depois comer a ração. E isso é bom, porque evita a torção gástrica, que eles vão comer bem mais lentamente, evita pico de insulina também, enfim, melhora tudo. E eles ainda fazem uma atividade que gasta bastante energia, né. Então vamos lá, vamos levar isso tudo pro congelador. Antes eu vou colocar tudo dentro de uma sacolinha, pro meu congelador não ficar com cheiro de osso, e também ficar limpinho, né. E aí depois que tiver tudo numa sacolinha, eu jogo lá dentro. Esse aqui eu vou entregar imediatamente pros meus cãezinhos, mas eu vou, assim que eles terminarem de comer, eu vou fazer um outro e vou deixar congelado pra uma ocasião que eu precise, que eles fiquem quietinhos, pra uma ocasião que eu precise sair de casa. E é isso que vocês têm que ter em mente, que vocês precisam deixar alguns desses brinquedinhos preparados dentro do congelador pra vocês sacarem nas horas importantes. Presta atenção nas medidas indicadas pra cada porte de cão e na quantidade, na frequência que a gente pode oferecer. Porque a ração do nosso cachorrinho já é pensada, já é fabricada, de forma que ela seja equilibrada, balanceada, com todos os nutrientes que ele precisa. Quando a gente começa a oferecer outras coisas fora da ração, pode ser que o nosso cachorro coma menos ração, então vai faltar nutrientes pra ele. Porque nessa receitinha, nesses ingredientes que a gente vai usar pra fazer o nosso recheio úmido, não vão ter todos os nutrientes que o nosso cachorrinho precisa. Esse vídeo é só um pedacinho de todo o conteúdo que eu passo em outras redes sociais, como por exemplo no Instagram. Se você não me segue ainda no Instagram, não perde tempo porque lá tem dicas diárias sobre comportamento canino e várias outras coisas. Sobre comportamento e várias outras coisas relacionadas ao universo canino. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero também que o seu cachorro se delicie com todos esses recheios úmidos e que ele faça bastante atividade de enriquecimento ambiental. Eu vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo. Um beijo e bom treino! Um beijo e bom treino!